Mandelão 019, tá lançando as pura, tá lançando as... E aí DJ GC, solta, solta, putaria, porra Esse, 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 esse é o Isaac Beat e o man não tá boa Foi numa sexta-feira onde tudo começou, mulher É tudo pânico, a love e a barulho Aquele peixe do mundo, mas a vida é bolada A liga do cavo olhado, percebemos a laverga A liga do cavo olhado, percebemos a laverga Quem tá louco de lança, levanta a mão Quem tá na onda da bola, levanta a mão Quem tá louco de uísque, levanta a mão Quem tá na brisa da maconha, levanta a mão Aqui não tem a mão, todo mundo tá louco Aqui não tem a mão, todo mundo tá louco Vai levantar a mão, vai levantar a mão Aqui não tem a mão, aqui não tem a mão Quem tá louco de lança, levanta a mão Quem tá na onda da bala, levanta a mão Quem tá louco de lança, levanta a mão Quem tá na onda da bala, levanta a mão Quem tá louco de lança, levanta a mão Quem tá na onda da bala, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Esse foi meu exército, oigo de não tava com esse mulher E quem quer saber, a tá na piada, a loja Coisa no corpo, o tempo do mundo, mas a vida é rolado Tá ligado, eu tava olhando, eu percebi, mola perda Cê 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 Se aga, se aga, se aga Se aga, se aga, se aga, se aga